Ou melhor, vou colocar assim, a altura primeiro, que é 2, vezes base 5, dividido por 2. Repara que eu vou ter que somar isso aqui tudo, e os 3 têm 5 sobre 2. Então, na hora de fazer essa soma, eu posso colocar 5 sobre 2 em evidência para facilitar a minha vida, e aí multiplicar. Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não, faz assim, anota, para não esquecer, anota, Gabi! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 84 da Unesp 2022, eu vou sair da frente, pausa o vídeo, tenta sozinho primeiro, e depois eu faço com você, beleza? Bora? Então, vamos lá. Lê comigo. A curva destacada em vermelho liga os pontos U e P, passando pelos pontos N, E e S. U, P, N, E e S. A curva é isso aqui, né? Beleza. Considerando as medidas indicadas na figura, uma boa aproximação para a área da superfície sob a curva destacada em amarelo é... Legal, isso daqui é meio que uma ideia de integral, só que você não precisa de integral para poder resolver esse exercício, tá legal? Mas é o início da matéria integral, quem já fez curso superior de exatas sabe do que eu estou falando, quem não fez fica tranquilo, você não precisa também. A ideia é, eu tenho que calcular a área desse trapézio, mais a área desse trapézio, mais a área desse triângulo, e essa vai ser uma boa aproximação para a área sob essa curva. Tá legal? É isso que eu vou fazer, mas antes de fazer, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar com o canal. Se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e poder participar ao vivo da resolução dessas questões, tirando dúvida, inclusive. Bora lá, gente! Vamos lá. Ó, área do trapézio, para quem não lembra, eu chamo S, é área de S, tá bom? Então, a área do trapézio é base menor, mais base maior, vezes a altura, dividido por 2. Alguns de vocês estão acostumados a escrever dividido por 2 aqui com a barrona toda, alguns só aqui, tanto faz, eu gosto de colocar aqui assim, tá bem? E eu vou precisar também da área do triângulo, né? A área de triângulo é base vezes altura, dividido por 2, porque eu tenho dois trapézios e um triângulo, tá legal? Então, vamos calcular a área que eu vou chamar de S1, que é essa daqui. Essa daqui vai ser A2, essa daqui vai ser A3, tá bom? S1 é base menor ou base maior, primeiro, vai 11,5 mais 10,5, vezes a altura, que é 5, sobre 2. Eu não vou nem fazer essa conta ainda, vocês vão ver por quê. Olha que lindo. A área 2. A área 2 é base maior, que é 10,5, mais base menor, que é 2 centímetros, vezes a altura, 5, e dividido por 2. A área 3. A área 3 é base 5, ou melhor, vou colocar assim, a altura primeiro, que é 2, vezes base 5, dividido por 2. Repara que eu vou ter que somar isso aqui tudo, e os 3 têm 5 sobre 2. Então, na hora de fazer essa soma, eu posso colocar 5 sobre 2 em evidência para facilitar a minha vida, e aí multiplicar. Aqui deu 21 mais 1, 22, mais. Aí aqui deu 12,5 e mais 2, beleza? Esse 2 aqui, pronto. Aí é só fazer essa conta rapidão. Vamos lá. 20, 30 e 4,5, 36,5. Então, ficou 5 vezes 36,5 sobre 2, né? Vamos fazer com toda a humildade do planeta essa conta, bonitinho. 36,5 vezes 5 dá 25, vai 2, 32, vai 3, 15, 18, põe uma vírgula, beleza? Agora eu pego isso aqui e divido por 2, né? 18 por 2 dá 9, sobra 0, baixo 2, dá 1, sobra 0, baixo 5. Esse 5 que eu baixei está depois da vírgula. Então, é aqui que eu coloco uma vírgula, beleza? 5 por 2 dá 2, sobra 1, baixo esse 0 que está aqui, né? E aí vai dar 5, 91,25. Portanto, é a resposta desse exercício que torna a verdadeira a alternativa D. Sem prazer, já se revelou. Um beijo e até a próxima questão. Tchau, tchau.